Ana Jéssica, 17 anos de idade. Ela, Deivir, Deivirdi, Deivirdi, é o namorado. Namorado e ela está grávida, portanto, o namoro teve um sapeque que vai fazer nascer uma criança. O problema é que ela está grávida, mas ela, de repente, tem um sobressalto e perde o bebê. Mas esse sobressalto tem nome, Deivirdi. Ele é um sujeito que fica o tempo inteiro dizendo assim, vê se você já conhece esse caso. Passa o tempo inteiro dizendo, eu te amo e dali a pouco vai lá e briga. Aí não me desculpe, vai lá, eu te amo e desacata. E assim a vida deles vão caminhando. Só que aí, ela perdeu o bebê. Já tem uma baita, coitada, frustração. Porque ela estava na alegria pura de ter uma criança. E olha, diz, pô, se fica esse sujeito me atazanando. E aí, ele vai, olha e diz para ela, o que é que você tem? Ela disse, eu vou te dizer, eu acho que está na hora de a gente dar um tempo, da gente se afastar. E a hora de se afastar vai chegando. O problema é que naquele dia, ela que vai morar agora em outra cidade, na casa dos pais, acontece uma coisa. Ele vai dar uma carona. Ana Jéssica está no caminho da rodoviária. Ela vai morrer. Mas ele vai atrás do suposto amante de Ana Jéssica. E o que vai acontecer? Põe no cidade. As fotos nas redes sociais mostram um casal apaixonado. Essa valeu até uma declaração. Que sejamos felizes até que não haja mais vida para viver. Mal sabia Ana Jéssica do nascimento de abril que dois meses depois, tudo teria mesmo um fim. O mais trágico possível. Ana Jéssica tinha apenas 17 anos de idade e não fazia ideia do quão ciumento poderia ser Humberto David de Almeida, 11 anos mais velho que ela. Mas a possessão se mostraria tamanha que a simples desconfiança de que a namorada saía com outro homem fez com que ele decidisse acabar com a vida da adolescente. Naquela altura, ela já havia decidido dar um tempo, voltar para a casa dos pais em Foz do Iguaçu, no Paraná. O namorado faria um último favor. A deixaria na rodoviária. Mas a carona de David, naquela noite quente de verão, trouxe Ana Jéssica para essa plantação de arroz em Tubarão, no sul de Santa Catarina. Aqui, ele pegou a bolsa da namorada e estrangulou até a morte, com a alça, a mulher que dizia amar. O corpo foi deixado aqui mesmo. E encontrado no dia seguinte, por agricultores. Um assassinato brutal, poucas semanas depois de Ana Jéssica perder o filho que esperava de David. A postagem na internet com o anúncio da gestação havia recebido dezenas de comentários. Todos os amigos celebravam a notícia. Ana Jéssica chegou a chamar David de papai babão. O amor do casal entraria na reta final no mês seguinte. A história até aqui, com o assassinato da adolescente nessa plantação de arroz, já é terrível. Mas o desfecho não se dá nesse ponto. A vingança de David não estava completa. E no dia seguinte, ele ainda teve coragem para ir atrás do homem que considerava ser o amante de Ana Jéssica. Era um colega de trabalho que tentou matar a facadas. Só que um ciúme doentio por parte dele. Porque o que verificamos é que tanto a garota quanto o rapaz, a vítima da tentativa de homicídio, não tinham caso algum. A menina vivia praticamente trancada o dia todo dentro de casa, mal tinha contato com outras pessoas. Mas na cabeça desse rapaz, ela tinha um caso com a outra vítima ali em saúde geral. O ex-colega de David ficou internado nesse hospital após levar a facada. Já recebeu alta e agora prefere o silêncio. Enquanto isso, a polícia segue em busca do assassino. O homem que matou Ana Jéssica pelo ciúme doentio, agora é procurado até mesmo fora do país.